Palácios teve há três semanas e meia, teve uma cirurgia de menisco, menisco lateral. Ele está no processo de recuperação, já está fazendo uns trabalhos de campo, corrida, começando esse processo final da reabilitação, mas ainda vai um pouquinho de tempo até recuperar a força muscular, esse equilíbrio muscular, para a gente poder liberar para o trabalho em campo. Então, hoje ele ainda está no departamento médico. O Pedro Raul já 100% recuperado? 100% integrando a equipe, recuperou totalmente de uma lesão muscular, já está pronto para o treinador escalar, se for a vontade dele ou não.